Como você tá linda! Obrigada! É que é vaifernadinha, filha. E você é bem vaidosinha, que eu sei. Eu sou muito vaidosa. Não é? Muito, muito vaidosa. Com tudo, cabelo, make? Com tudo. Até em outros planos, assim, por exemplo. Planos espirituais? Que planos? Como é que eu explico isso? Mas assim, sabe essa coisa? Vaidosa no relacionamento, principalmente. Você quer sempre estar linda pro boy? Tem o boy, e o boy tem que falar. Tá. Porque se eu me arrumar e não falar nada, amor, aí dá... Entendeu? É esse nível de vaidade, entendeu? Entendi, entendi. Aí tipo assim, fala, pode falar. Fala que eu dei meu nome, meu amor, e a gente gosta de ser mimada. Então, e aí tem isso. Você tá vivendo um momento incrível, hein? Eu tô muito feliz com o que tá acontecendo. Que sonho! Você sonhava esse sonho? Eu não sonhava esse sonho. Eu sonhava ser muito feliz fazendo aquilo que eu escolhesse como profissão. Eu escolhi cantar tem pouquíssimo tempo. Pois é. Então, isso pra mim é tudo muito novo, sabe? Fê, assim, não é uma coisa que eu já sonhava. Inclusive, eu tinha meio pânico, assim. Eu não sei como você, criança, por exemplo, já tava ali dando a cara a tapa. Porque é uma coisa que é complicada, não é? Você tinha pânico do quê? Exposição. Eu não gostava das pessoas me olhando. Eu não gostava de chamar atenção. Eu não gostava de estar na frente das câmeras. Eu não gostava de tirar foto. E que horas que isso mudou? Ontem. Que louca! Muito doida! Olha que doida! Sim! Muito doida. Eu me formei em publicidade. Ai, maravilhosa! Me formei em publicidade e trabalhei com isso por uns dois anos, dois anos e meio. E aí, eu larguei tudo pra virar cantora. É, mas ela não é que se fumou em publicidade, assim, de uma maneira simples. Você vai na faculdade, faz sua inscrição, paga sua matrícula e tá tudo certo. Ela fez o Enem. Foi tão, tão, tão bem no Enem, porque isso aqui é um crânio. Vocês estão vendo uma geniazinha na frente de vocês? Que ela passou com 100% de bolsa na PUC. Perfeito aí, Ana PUC Rio. Tá, meu bem, lá no Rio de Janeiro. Porque lá só com bolsa mesmo, no caso. Porque naquela época não ia dar. Eu não tava falando. Não ia dar. Você sempre foi estudiosinha? Não, eu sempre gostei. Eu sempre tive que ter novidas muito, muito boas. Porque a minha mãe, ela é professora da escola onde eu tinha aula. Mas essa exigência foi maravilhosa, hein? Foi, foi. Porque, né? Uma bolsa de 100% na PUC não é uma coisa fácil de se conseguir. Não, não é. E foi um mérito seu com essa puxadinha da mamãe de PUC. É. E aí, eu achei que era o caminho, assim. Mas em três meses de faculdade, eu falei, não é essa merda que eu quero fazer. Mas você terminou a faculdade. Mas eu fui até o final porque como eu me apaixonei por edição de vídeo no meio do caminho. Tá. Com o diploma de publicidade, eu ainda conseguia fazer as coisas que eu queria fazer. Claro. Então, eu me formei e fui até o final e comecei a trabalhar com audiovisual no meio da faculdade. Tá. E aí, nessa época, você foi trabalhar numa agência depois de formada, já? Isso. Que aliás, foi lá onde virou a chave. Assim, não, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu vou tentar ser cantora porque você não tentar agora. Porque toda quarta-feira parece que rolava um showzinho. Cara, eu tô aqui sabe tudo, sabe? Faz tudo a vida desse meu povo, né, rapaz? Eu fico louco querendo saber tudo. Tinha esse happy hour, que a galera já dava quatro horas da tarde, o pessoal já tava aqui com a cerveja aqui do lado. Podia? Trabalhando. Podia. Esses escritórios. Aquela coisa de coworking, economia colaborativa, aquela coisa, né? Mais moderna. É. Que o povo acha que é uma besteira, mas não. Porque realmente a pessoa fica mais relaxada, enfim. Fica. Todo mundo, quando tá melhor, produz melhor. E aí, foi lá que virou essa chave. Eu vi que tinha um monte de gente fazendo os próprios projetos, muito felizes. E eu tava lá, batendo ponto. E quando foi chamada da quarta-feira de cantar no happy hour? Então, eu resolvi cantar. Eu já cantava há uns 14 anos, comecei a cantar na igreja. E lá, foi a primeira vez que, num ambiente que ninguém tava pedindo, não era serviço, não era uma parte da minha vida ali, foi o primeiro lugar que eu resolvi cantar. E as pessoas ficaram, nossa, mas você é louca, né? Porque você tá aqui batendo ponta à toa. Com essa voz linda. Podendo cantar, viver disso. E eu morria de medo, porque, vamos combinar, esse medo, esse meio não é nada fácil. Muito concorrido, preconceituoso, machista, essas coisas que a gente sabe. Tudo isso que a gente sabe. Então, eu tava muito assustada, mas eu pensei, tô morando com os meus pais ainda, não tô pagando conta nenhuma dentro de casa. Se eu não fizer isso agora, que horas que eu vou fazer? Porque também é muito fácil a gente falar, vai atrás dos seus sonhos, quando você não tem nenhuma conta pra pagar. Não é? Tem gente que já tem filho, que tem casa. É, você corre atrás do sonho, o boleto corre atrás de você, minha filha. É, teu filho corre atrás de você com fome. É isso. Você faz o quê? Eu queria muito ser como essas pessoas, tipo assim, cara, eu vou lá, eu vou arrasar, eu vou fazer. Mas precisei de amigos meus falando, tipo assim, cara, vai lá. Acredita na sua arte. Você joga. É legal o que você tá fazendo. Vai lá. E eu precisei romper essa barreira da vergonha e o medo de ser julgada. Eu vou fazer agora uma coisinha que eu adoro fazer, que eu nunca faço no programa. Mas tiveram essa ideia hoje, achei bacana. Vamos fazer. Bate bola, jogo rápido. Oh, meu Deus. Você foi na Marília Gabriela? Não. Eu já dei muita entrevista pra Marília Gabriela. Já, jura? No meu carro, no meu banheiro, no chuveiro. Nunca foi ao ar. Pro jogo eu também dei muita entrevista. Tinha caneca, inclusive. Nossa, meu sonho era dar uma entrevista pra Marília Gabriela. Meu sonho também. Meu sonho. Marília? Marília. A gente vai, às vezes, num programa só que aí, uma pergunta, as duas já responde. A gente faz ter que bater bola. Isso. Nada eu, nada eu, nada eu. Vamos ensaiar já, depois você faz ensaiar comigo. Vai. Vai ser lindo. Ensaiando. Agora é o seu quadro. Ensaiando pra Marília. Vamos lá. Passo, bola, jogo rápido. Você, Fernanda. Uma mania. Como é chocolate? Uma peça de roupa. Cropped. Eu amo. Uma comida de mamãe? Arroz, feijão, farofa e carne moída. Farofa. Tu é a rainha da farofa, né? Eu boto farofa no macarrão. Amor, eu boto farofa no Thiago. Farofa. Farofa. É isso. Pijama ou camisola? Oi? Eu não uso nada. Você dorme nua? Eu durmo. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Não, gente. Bolacha. Isso aqui é um bate-bola. Rio, São Paulo. Vai rolar da bola. Desculpa. Marília tá intrometidíssima hoje. Marília hoje tá... Uma cor... Eu amo usar branco. Tô vendo? Acho que acende o negócio. Pera, uva, maçã ou salada mista? Hum, uva. Eu sou viciada em uva. Eu como uva italiana. Como que alguém é viciada em uva? Eu como que nem jujuba. Aquela uva sem caroço, quando você coloca no congelador... Faça. E congela ela, você... Aquilo ali... Não fica dura e dói o dente? Tem sensibilidade. Não, ela explode na boca. A loucura. Explode na boca. Pra você usar conchago, inclusive, junto da farofa. Três é demais? Não. Não? Que bom. Que bom por quê? Eu não sei. Vou ser chamada? Tô zoando. É porque ela tem três filhos. Ah, tá boa. Eu tava pensando em outro gosto. Eu também. Mas eu me fiz de louca. Vai, Fernanda! Meio amargo ou ao leite? Meio amargo. Sem dúvida. Não confie, gente. Ai, Jô, você tá me julgando. E quanto foi que você decidiu realmente trabalhar com isso? Acho que foi lá também, em 2015. Aham. Com tanta gente autônoma, eu vi que dava pra tentar empreender. E você empreendeu como? Sozinha. Me demiti. Mas continuei indo pra lá. Aham. Porque eu tinha muito contato com todos os... Foi muito de boa. Que era seu palco também, né? De toda quarta. Seu espaço. E tinha um fotógrafo lá, o André. Um amigão meu. Ele fez as minhas primeiras fotos. Tinha uma menina que trabalhava com marketing. E aí, ela me ajudou a criar um conceito pra mim. Fluid. E que tipo de música? No começo... Olha bem. Veja bem você, Fernanda. Eu sabia que eu tinha que mostrar alguma coisa pras pessoas, mas eu não tinha nada. Nenhuma música. Aí eu falei, bom, eu tenho que escrever uma música. Aí eu sentei. E aí eu comecei... Mas você já escrevia? Não. Nunca tinha feito. Mano, você é muito louca. Bem louca. Perdeu coisa. Você não cantava. Não escrevia. Aí decidiu o que ia se cantar. Tem nada a ver. Um fogo. A mulher tá estourada. Que porra essa. Eu não tinha um fogo lá. Do nada. Que eu... Foquei nessa intenção. E aí eu escrevi o nome da música Loving Me. Aham. E dentro do... Ainda escreveu em inglês? Ah, você teve. Ah, desculpa. Tudo bom. Tô nem falando em inglês. Ela já tá escrevendo canções que nunca compôs em inglês. Mas olha aqui. É completamente diferente. Eu escrevi em inglês porque eram as coisas que eu mais escutava. Quando era mais nova. O que você escutava mais nova? É um outro paranauê. Ah, George Benson, Michael Jackson, Steve Wonder. Não parece que era uma criança insuportável? Isso, criança, tá? Mas essa história é fofa. Conta, por favor. Não é, então. É triste, porém fofa. É fofa. Aliás, eu nem acho triste. Acho que as coisas acontecem na nossa vida pra gente se reinventar. A água levou pra trazer coisa boa. Exatamente. Olha aí. Vai virar música isso aí. Eu morava em Natal, no Rio Grande do Norte. Um lugar maravilhoso. Meu pai, ele era militar na época. Então nós fomos transferidos pra lá. Então fomos eu, meu pai e minha mãe. A nossa casa não tava pronta, então a gente foi pra onde o nosso dinheiro dava pra gente pagar. E a rua era uma rua de chão batido, sabe? De terra. Entendi. Então lá em Natal chove sempre, principalmente no verão. Choveu e aí alagou toda a nossa casa. E aí é que eu falo que nessa enchente eu perdi toda a minha coletânea de Ixuxa, Mara Maravilha, Eliana, Angélica. Ouro, puro ouro. Puro ouro infantil das kids. Sim. Chiquititas. Amor. Chiquititas. Que ano foi isso? Chiquititas. Eu acho que sim. Tá me chamando de velha, querida? Não, tô. E aí eu perdi e acabei ouvindo os CDs do meu pai. George Benson, Michael Jackson, Diana Ross, Anna Summer, Earth and Fire, essas coisas maravilhosas que são muito do lado R&B, jazz, blues. E aí isso acabou me formando mesmo musicalmente. Que bom. Tá. E aí criei o canal no YouTube e comecei a fazer cover para as pessoas se interessarem em ouvir uma cantora nova com uma música que eles já conheciam. E foi assim que tudo começou. E isso você tinha em quantos anos? 25. Que não é uma idade... você não tava nova pra estar tentando ainda. Não. Porque as meninas que cantam pop começam com tipo 17, 16. Isso é. Aparecem com 17, começam com 14, sabe? Você com 14 tava fazendo? Brincando de Barbie linda. Brincando de Barbie mesmo, sim. Não acha que é exagero não. Até porque o primeiro beijo dela foi aos 17. Foi. E a primeira vez foi aos 21. Me expondo real. Claro que acho que cada pessoa tem o seu tempo de começar as coisas. Sim. Mas é tão bonito ver que na nossa época existia uma inocência. Meu primeiro beijo foi aos 14 também. 13 pra 14. A gente tinha um outro tempo, né? É, um outro tempo. Diferente do tempo de hoje em dia. Não, foi uma loucura. As coisas estão muito rápidas. É muito legal você respeitar o seu tempo, sabe? Eu lembro que eu vim de Natal com 12 pra 13 anos. Você foi pra lá aos 6? Aos 6. E aí eu vim com as minhas bonecas e com toda a minha inocência de criança. Cheguei no Rio e as meninas de 12 anos eram completamente diferentes de mim. Então foi uma ruptura. Porque eu acho que eu já encontrei uma... Você se sentiu inadequada nessa época? Me senti esquisita. Atrasada. Tipo, pô, as meninas estão ficando... As meninas com 12 anos iam pra festinha. Já olhavam pro cano, já ficavam com a menina, ficavam horrorizadas. Porque eu não sabia nem como contar pra minha mãe. Como é que foi a festinha? Eu falava, mãe, então... Não quero falar sobre isso. Foi outro rolê. Eu, com 12 anos, eu era do tamanho da Isabelle, que tem 6, meus filhos. Tipo isso? Eu era uma menininha, você não. Corpo de mulher. Como é lidar com isso? Essa mente doce, infantil e esse corpo que parece que não é pra ser seu. Não, foi muito complicado. Porque meu corpo foi mudando e aí, de repente, eu comecei... Não sei se você lembra quando você, de repente, começou a receber olhares na rua de homem. Mas eu andava de um jeito na rua e, de repente, isso começou a acontecer. E eu era muito nova e eu comecei a ficar extremamente incomodada com aquilo. Porque, afinal de contas, eu era uma criança. Claro. Com 12 anos, foi um choque, porque a minha mãe precisou me explicar. Isso, como é que foi? Na minha cabeça de criança, a questão era, eu tenho que viver isso agora? Será que eu tenho que despertar pra isso agora? Porque eu não tô afim. Minha mãe falou que era tudo no meu tempo, que era isso mesmo. Que a cabeça das pessoas podia ser um pouco complicada, mas que eu tinha que entender que isso poderia acontecer até a partir daquele dia, mas que isso não definia quem eu era, sabe? E que nada do que eu fizesse, ela reiterou bastante, era um convite pra esses olhares. Então, eu cresci me podando, mas sabendo de que eram os outros que estavam errando, não eu. Pelo menos isso, eu sabia que isso era uma coisa da cabeça dos outros, sabe? E dar com assédio nunca é fácil, né? Nenhuma idade. Aquele papo de a culpa nunca é da vítima não é um clichê. Não. O tal do mimimi que dizem que as mulheres fazem quando são assediadas, que é da boca pra fora. Realmente, a culpa não é nossa. Nossa roupa, nosso jeito de vestir não é um convite. Só é um convite quando a gente diz sim. Quando a gente diz venha. Exatamente. Quando a gente diz não, é não. Exatamente. Um short curto não é assim, né? Nem o formato do seu corpo. Você não tem culpa. Ela era uma criança, tinha pesado. E eu acho que essa história da culpabilização da vítima é uma coisa que precisa ser discutida até hoje. Sim, porque quantas vezes as mulheres vão à delegacia denunciar assédio, porque até então é crime, né? Claro. E quantas vezes elas nos são perguntadas, mas você tava onde? É, mas você tava com que roupa mesmo? Mas você já conhecia ele? Ah, você tava andando sozinha à noite na rua com essa roupa? Mas como é que você sai essa hora da noite com esse short? A minha vontade é perguntar, mas é assim, ó, você não anda sem camisa à noite na rua? Alguma mulher uma vez te assediou, te estuprou, tentou te obrigar alguma coisa? Você sendo homem? Não, pois é, a gente passa por isso. E não é porque a gente quer. Acho que a gente tem que falar pra caramba sobre isso ainda. Olha quanta coisa errada ainda tá acontecendo. Quem tiver achando papo chato, ia mover, tem que escutar muito ainda. Sabe por quê? Uma hora a gente vai mudar esse assunto. É a nossa responsabilidade, de alguma maneira, ou o espaço que a gente tem por estar aqui falando com tanta gente. Total, eu acho. Você carrega muito isso na sua profissão. Li até você falando sobre isso. Eu posso falar disso na minha música, mas a minha extensão, como eu me visto, como eu trato as pessoas, as minhas escolhas, tudo isso faz parte do que você representa. É, nossa vida pessoal, nossas escolhas políticas, as pessoas ficam ali querendo saber, enfim, do que se trata a sua vida, quais são os seus pensamentos. E é muito importante que a gente enxergue esse lugar, é uma coisa que eu sempre falo, como um lugar de destaque. A gente não tá aqui só pra fazer aquilo que a gente ama e pagar as nossas contas. A gente tá aqui pra realmente aproveitar esse microfone. Então é importante a gente mostrar que é possível. Isso embala os sonhos dos outros, sabe? Isso... Carrega muita gente. A gente vem com uma galera, a gente vem com uma galera atrás. Claro, você não tá sozinha. Atrás de você tem um bando de menina que você leva junto. Que bom. A gente vem com o quê? Acho que é fare chamado.